a situação. Um outro problema que queremos aqui trazer é a questão dos cortes orçamentários. A Auditoria Fiscal do Trabalho ficou seriamente comprometida, as ações fiscais ficaram comprometidas com os recentes cortes orçamentários. Certamente a nossa secretária aqui terá até condições melhores de abordar essa questão, porque houve um corte de cerca de 50% no orçamento na verba destinada às ações fiscais, diárias e passagens. Foi estabelecido um limite de diárias para cada auditor fiscal cumprir o teto durante o ano. E isto é sério, porque se a inspeção do trabalho tem por obrigação acolher as denúncias que chegam até as superintendências regionais, vai chegar o momento, e isso deve ser já no próximo, no meio do ano, talvez, em que as denúncias vão chegar, mas as superintendências vão dizer, não, isso aqui não vai poder ser atendido porque isso fica localizado no município a tantos quilômetros de distância da capital, isso requer diária e as diárias acabaram. Então, o Estado vai deixar de atender as demandas dos trabalhadores.